E hoje pela manhã foi dia dos idosos que são atendidos pela Pró-Família sacudirem o corpo e dançarem na Oktoberfest da instituição, gente. Oi Lizy, boa tarde pra você, pra quem tá aqui no Vermais. Olha onde é que eu tô hoje, eu tô aqui no Pró-Família. Outubro é o mês das tradições germânicas aqui em Blumenau. E tem uma galera aqui, ó, com uma vitalidade lá em cima, que dá inveja, que tem disposição, que tá muito faceira, feliz aqui, aproveitando a Oktoberfest da Pró-Família. É uma edição que ocorre todos os anos, fazia tempo que a gente não via isso em Blumenau, os idosos se aproveitando, dançando por conta da pandemia, mas todos aqui já estão vacinados, imunizados contra o coronavírus e por isso conseguem aproveitar e dançar músicas germânicas, músicas típicas, com muita alegria e, como eu falei no início, dá até um pouco de inveja na gente. A primeira programação ocorre na manhã de hoje e a segunda, a partir das 2h10 da tarde, aqui no ginásio da Pró-Família. Os idosos vão poder aproveitar, conversar, dançar e, é claro, cultivar as tradições que fazem parte da vida de muitos deles aqui na cidade. Lizy, não é só o Vermais não que tem clima de Oktoberfest, toda a cidade também respira essas tradições, algo muito bonito aqui em Blumenau. Eu volto com você.